Hoje a gente vai te dar uma receita de um doce que é super tradicional nosso, é uma delícia, é uma maravilha, como a gente sabe, tá em período de férias, pra fazer aí com a criançada. Ó, a gente vai ter a receita de uma cocada, né, maravilhosa, não é isso? A cocada com leite condensado, é a cocada de forno. Quem vai ensinar pra gente essa receita é a empreendedora Fran Lopes, que tá estreando aqui no nosso programa, não é isso, Fran? Tudo bom? Tudo bem. Tá nervosa um pouquinho? Eu fico o coração acelerado, mas é que você tá em casa, você tá em casa, pode relaxar. Então, Fran, vamos falar um pouquinho da tua história rapidamente, antes da gente fazer a receita? Você trabalha com confeitaria há quanto tempo? Da pandemia pra cá, de 2020 pra cá. Certo, aí você resolveu, você tinha essa habilidade e resolveu usar isso como atividade pra remuneração. É, o Pedro Ângelo é um jovem e ele me deu essa oportunidade. Certo. Aí eu faço o que eu gosto e... Mas você sempre teve, a gente tá vendo algumas de suas delícias, né, a gente tá falando aqui de confeitaria, mas esse é só um lado do seu trabalho, né? Você trabalha também com comida regional. Conta pra gente, Fran. De tudo eu faço um pouco, né? Da comida, da cozinha, entendeu? Por exemplo, eu faço pra panelados, bolos. De tudo a gente, eu faço, né? Ah, é, a gente tá vendo aqui as imagens, dão água na boca, viu? Isso é uma maldade uma hora dessas. Pertinho da hora do almoço, a gente ainda não comeu aqui ninguém, mas ó, enche os olhos da gente realmente, porque a nossa Maria Isabel, ninguém almoçou ainda aqui, né? Tá todo mundo já... Aí fica todo mundo já salivando, só pensando na hora do almoço. Aí a nossa tradicional Maria Isabel, como você falou aí, é a panelada, que também é tão nossa, que você também parece que capricha aí na sua receita de panelada. Olha como tá bonita aí as imagens. Então, ó, fica já também, a gente já estende pra você. Pra você, hoje você vai fazer a cocada, mas você vem um dia fazer um prato salgado pra gente, né? Uma paneladinha, ensinar como é que faz, a panelada da Fran. Tem um segredo especial, Fran? Tem, né? Porque a gente começa todo um preparativo no dia anterior, aí vai todo um procedimento, mas eu também. Pronto, porra, tá certo. Um dia ela vem fazer aqui uma paneladinha pra gente, pra gente provar essa delícia. Só que hoje a receita é da sobremesa da panelada, tá? A gente inverteu a ordem. A gente primeiro vai ensinar a sobremesa e depois a gente te ensina o prato principal. Então, ó, a receita da cocada de forno da Fran é especial, ó, porque vai levar esse produtinho. É a melhor marca, não é, Fran? É, verdade. Produtos Coringa, não tem... A gente faz aqui, ó, quem trabalha com culinária sabe disso. São os melhores produtos de fato. Tá aqui, hoje a gente vai usar o nosso coco ralado Coringa, que vai dar aquele gostinho especial. A nossa cocada, tá? Como você falou, é rápido e fácil de fazer. Não é isso, Fran? Pode vamos já dar os ingredientes? Vamos. Vamos colocar na telinha a cartelinha com os ingredientes da nossa cocada de forno, pra quem tá em casa já ir anotando. Cadê a cartela, gente? Coloca aí no ar. Pronto, Fran. Aí você vai explicando o que a gente vai precisar. Primeiro a gente coloca os dois ovos, uma xirca de açúcar e duas colheres de manteiga. Ok. Aí o leite condensado e o coco ralado. Esse creme de leite é opcional. Pronto, mas ele dá uma cremosidade maior? Ele vai dar uma cremosidade melhor, vai ficar mais consistente. Pronto, então acho que esse é o segredinho da sua receita, né? Que geralmente a gente não vê o creme de leite nas cocadas. Então você tá dando essa dica, que você pode usar ou não, mas se você usar fica mais cremosinha, né? Aquela cocada mais molhadinha. É isso, Fran? Tá certo então, gente, ó. Anota aí os ingredientes super fácil, super acessíveis. Dois ovos, uma xícara de açúcar, duas colheres de manteiga, uma lata de leite condensado, três xícaras de coco ralado, coringa, viu? Se não for coringa não vai ficar delícia não. E uma caixa de creme de leite. Aí você mistura tudo no bão. Como é que a gente faz? Você pode dar início aqui à nossa receita. Então não precisa de eletrodoméstico, né? Você vai misturar tudo mesmo num bãozinho, não é isso, Fran? Então eu disse que realmente é super fácil. Você começa botando o primeiro o quê? Pode misturar já todos os ingredientes. Uma xícara de açúcar. Pronto. As duas colheres de manteiga. Certo. Aí aqui a gente dá uma batida. Certo. Então primeiro a gente bate só a manteiga e o açúcar. Aí na sequência, só pra gente dizer aqui, você não precisa fazer agora. Aí na sequência você coloca... Você coloca os dois ovos. E depois? Aí bate bem batido que vai ficar bem cremoso. Então bate de novo. Bate de novo. Coloca os dois primeiros ingredientes, bate. Depois os dois ovos, bate de novo. Bate bem batido que vai ficar bem cremoso. Aí você coloca o leite condensado, aí vai bater de novo que ele vai ficar mais cremoso ainda. Certo. Porque o segredo é bater. Entendeu? Então a cada ingrediente o segredo é esse. Você bate bem pra dar essa cremosidade. Cremosidade. E a receita ficar diferente, né? Isso, aí por último você bota o creme de leite e o coco ralado e bate um pouco. Olha como é simples, gente. Aí leva ao forno. Ele vai fazer tudo só em um bom, né? E aí faz tudo, mistura e leva ao forno. Então você pode fazer. Dá início aí a nossa cocada, viu, Fran? E aí ela disse que mostrou pra gente, né, dona Fran, que o segredo dessa receita é você mexer cada vez que você vai colocando um ingrediente. Cada ingrediente você mexe pra ela dar uma cremosidade melhor. Pronto. Por último. Tá, vamos só relembrar. Primeiro a senhora colocou... Eu coloquei dois ovos, uma xícara de açúcar. Mexeu, mexeu, mexeu. Mexi, né? Depois acrescentei o... Depois acrescentou... A primeira foi a manteiga e açúcar. A primeira foi a manteiga e açúcar. Aí mexeu, mexeu, mexeu. Mexi. Aí acrescentou os ovos. Acrescentei os ovos. Mexeu, mexeu, mexeu. Aí a lata de leite condensada. Aí dei outra mexida. E por último o coco ralado. Coringa. Coringa. E o creme de leite, porque o creme de leite ele vai dar uma cremosidade. O creme de leite é opcional. Pronto. A gente vai botar que a gente quer a nossa cocada bem cremosinha. Você mexe, ó. Gente, é rápido. No próximo volto. Ela é prática. E aí ela fica bem líquida mesmo, né, dona Flora, a nossa cocada? Fica, fica. A gente tá vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, pra gente mostrar a textura que tá, pra quem tá em casa, ó. Ela fica bem líquida mesmo, mas esse aqui é o ponto ideal, tá? E aí a dona Flora tá dando a dica de colocar em poções individuais, gente. Pra você fazer, né, servir em poções individuais. Essa quantidade aqui dá mais ou menos cinco potinhos desses, né, que você tava me falando. Não é isso? Pois é o seguinte, a senhora pode botar então aqui nos potinhos. Aí mais ou menos quanto tempo de forno? É 30 minutos. Aí você bota ela numa forma e bota a água e bota o pirex dentro, que é o banho-maria. O banho-maria. Ah, pra fazer em banho-maria, né, gente? Essa aí em banho-maria. Aí você coloca no fogo. Pronto. No banho-maria. Certo. Vou deixar a senhora preparando. Quando eu voltar aqui, dona Flora, eu já vou trazer um cara que é guloso, o Péricles Mendel. Ele gosta de comer. E o Acocaro, então, com sorvetinho? Não, fala não. Não, mas você disse que quer trocar de horário. Você quer ficar participando no começo do programa, né? Ah, é. Quando eu penso disso aí, eu volto atrás. Deixa eu pegar aqui uma colherinha. Pode ser vindo aí o Péricles, que eu vou pegar aqui, pra gente, né, a colherinha, o talher, pra gente, Péricles. Quando eu penso nessa parte que eu vou perder, aí eu volto atrás, Tira. Não, agora já tá certo. Você vai entrar no primeiro bloco, tá? Obrigado. Então, quando ainda não tem, tá certo a nossa cozinha, ó. Lembrando que a nossa cocadinha, dona Fran, obrigada, viu? Foi feita com leite de coco. Aliás, o coco ralado, coringa, que é o melhor que tem no mercado. A gente vai pro break, provando essa delícia, né, Pé? Delícia. E aqui você gosta, né? A gente volta em instantes, tá? E a gente conta o resultado pra você. Hum, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.